E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, trazendo pra vocês mais um vídeo diário aqui no canal. Tô sangue bom de novo, tô tentando voltar na ativa aqui, trazendo vídeo todos os dias. Hoje eu vou trazer pra vocês um Double Helix Trançado. É aquele piercing que eu falo pra todo mundo que eu inventei. É claro que não fui eu que inventei, mas sou eu que fui um dos primeiros a trazer aqui pro Brasil esse tipo de perfuração. Ficou muito lindo. Então já se inscreve no canal que isso me ajuda bastante, esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí. E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer pra vocês aquele piercing que eu falo pra todo mundo que eu que inventei, que é o trançadinho. Eu digo que fui eu que inventei porque eu fui um dos primeiros a fazer aqui no Brasil, tá? Eu faço a marquinha assim, ó, só por base, porque o furo sai lá atrás, tá bom? Vamos lá? Um já foi. Outro já foi. Olha o rostinho assim. Como vocês podem ver, tá vendo? Eles ficam bem paralelos. É como se fosse um Double. Se um dia ela desistir, é só destrançar a argolinha que ela vai ficar com duas argolinhas curvadas na orelha. Nesse procedimento ela quis usar a argolinha de nariz, tá? Eu acho muito legal, ela me mostrou uma foto. E tá fazendo meio que uma réplica do que ela trouxe. Galera, você que tá começando agora no ramo de body pierce, o ângulo é tudo, tá? Se você errar um ângulo, as coisas saem tudo errado. Então tem que ser sempre simetria. Pra não haver nenhum conflito na hora de montar o seu pierce. É mais quando for essas coisas assim. Agora eu vou fazer o truque das argolinhas. Vou finalizar aqui e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. É galera, como vocês podem ver, o pierce fica em xizinho. Fica muito bonito e não passa de uma perfeição básica com as joias trançadas, tá? Muito obrigado a todos. E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo. E aí, vocês gostaram? Gostaram mesmo? Então se inscreve na sede social que vai aparecer aqui. Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante. Corre lá no meu Instagram. Tô postando foto todos os dias. Tô postando nos stories. Tô contando um pouco sobre minha vida. Fique esperto que tá vindo coisa nova aí no canal, tá bom? Galera, um abraço, falou e fui!